Notícias da Assembleia Ampliar o crédito para financiar a instalação de sistemas de geração de energia solar no Estado. Isso é o que pede um requerimento aprovado na Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa nesta terça-feira. A proposta solicita ao BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, a criação de linha de crédito específica para financiar os equipamentos. E o alvo são os estabelecimentos industriais e comerciais de micro e pequeno porte da região do Semiárido Mineiro. A ideia é baseada em uma linha já existente para o nordeste do país e que financia até 80% do valor dos projetos em até oito anos. O autor do pedido, o deputado Gil Pereira, do PP, defende o incentivo à geração de energia solar. Realmente seria bom, porque é uma energia limpa, é uma energia renovável e, ao mesmo tempo, o custo dela hoje está muito mais barato do que a Semi que cobra, do que a Anel está cobrando aí ali de Brasil. Os parlamentares também aprovaram a realização de um debate público na casa sobre as experiências internacionais e o contexto brasileiro no uso da energia solar e a participação da comissão em um seminário nacional sobre energias renováveis. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Luiz Felipe Balona.